É galera, o sonho da Libertadores do Corinthians acabou, o Corinthians foi eliminado pelo Suco Del Valle, tomou 3x0, meu, o que que faltou? Faltou atitude na altitude, mano, o time não teve personalidade, não teve vergonha na cara, hoje faltou isso, e também, vocês sabem o que faltou, faltou determinação para esses jogadores, é isso que faltou. A indignação é essa, cara, meu, o Corinthians, cara, fez uma das piores Libertadores, meu, 5 jogos, ganhou 1, gente, é muito vergonhoso, cara, e a gente tá em quarto lugar, gente. Meu, eu me iludi demais quando o Corinthians ganhou do Atlético, aquela classificação heroica, e quando ganhou do Fluminense, cara, meu, o futebol do Corinthians continua ruim, meu, esse Uro Alberto, cara, meu, não dá mais pra ele jogar no Corinthians, meu, gosto dele, mas, cara, não dá, mano. Não dá. É, quem mais jogou mal hoje? Mano, um jogador que tá vivendo bem, Murilo, você tá vivendo muito bem, você vacilou hoje, Maico, você também vacilou, cara, o Roger Guedes, por mais que ele seja o melhor jogador, ele foi nulo hoje, ele foi anulado. Gente, o Corinthians decepcionou, estamos fora da Libertadores, vamos jogar contra o Liverpool, simplesmente pra quê? Pra cumprir tabela, porque não tem mais o que fazer, cara. Meu, é triste, sabe o que é triste? O torcedor, o torcedor que paga ingresso, teve torcedor aí que foi de moto aí, ó, gastou combustível, gastou hospedagem, né, e jogadores? Tô nem aí, os caras tá lá, ganhando milhões, milhões de jogadores, certo? Enquanto o torcedor, ganhar um salário mínimo, tira dinheiro da onde não tem pra ver essa vergonha de futebol, gente, né? A camisa do Corinthians tá muito cara, é 300 conto, gente, ou se não for pra mais, esses jogadores não honram a camisa que tem. A torcida faz a parte, ela apoia, ela incentiva, ela canta, mas a gente sabe que esse time tá uma vergonha, gente, a gente sabe. E o último jogo é despedida. Se nós ganhar o último jogo, a gente vai pra Sul-Americana, mas é capaz da gente passar outra vergonha, né? A gente tá na Copa do Brasil e a gente tá no Campeonato Brasileiro. Meu, o jeito é lutar pra não cair, cara. É, mano, é esse, cara. Meu, o Corinthians conseguiu acabar com o meu feriado. Não só com o meu, mas com a grande maioria dos torcedores é corintiano. Eu mesmo, cara, eu gasto com assinatura pra ver esse time andando em campo, meu. O time não tem que andar em campo, o time tem que jogar com raça, tem que honrar, tem que pulsar, cara. Coisa que não teve, cara. Não teve nada, cara. Nada. O Sulco da Vale é um time organizado, um time compactado, né? Tem uma gestão honesta, tem uma gestão honesta. E os jogadores entendem o que o técnico fala. O Luxemburgo, meu filho, acorda, você tá no Corinthians. Você tem que cobrar os caras, filho. Você tem que cobrar, né? A sua substituição, mano, você colocou o Rony, pelo amor de Deus, mano. Meu, a culpa não é só do técnico também. O doelho tem que ir lá no vestiário e cobrar esses jogadores também, né? Cara, Maicon não dá, Gil não dá, Iro Alberto me enganou, né? Sinceramente, cara, o Corinthians foi uma vergonha, cara. Não tem outra palavra pra descrever aqui. É sentimento de raiva e, ao mesmo tempo, sentimento de tristeza e angústia, gente. Mano. E eu? Sai da Libertadores, esquece, já era. Galera, esse é o vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e vai, Corinthians!